A única certeza que nós temos no mundo é que tudo muda. Veja que interessante. Antigamente, para uma pessoa passar um recado para outra, ela tinha que andar quilômetros e quilômetros para passar uma mensagem, por exemplo, de uma mãe que queria falar um feliz aniversário para o seu filho que morava em outro bairro. Mas a tecnologia evoluiu e apareceu o telefone criado por Graham Bell. E aí as pessoas podiam fazer aquela ligação naquele telefone muito antigo, mas até a década de 80 era aquele telefone discado. Era mais fácil a mãe dar os parabéns ao filho, independente de onde ele morasse. E de repente, lá pelo final da década de 80, início da década de 90, explodiu a telefonia através das ondas celulares. E aí ficou muito mais fácil. Eu não precisava dar os parabéns a um filho de casa. Eu poderia ligar para o meu filho de qualquer lugar. Mas olha que lindo essa evolução. E hoje, os smartphones digitais permitem que as ligações nem sejam mais feitas pela telefonia tradicional, mas sim através do mundo digital, como aplicativos como o WhatsApp, o Messenger ou afins. Mas lembra quando eu falei para você que a mãe tinha que andar quilômetros e quilômetros para dar os parabéns para os seus filhos? Pois é, naquela época, sem ressonância magnética funcional, sem o elétron e século grama, as pessoas acreditavam que existia uma dominância cerebral, onde o hemisfério esquerdo era o hemisfério lógico e o hemisfério direito era o criativo inovador. Naquela época, o mundo mudou. Não existe mais essa necessidade de você ter que andar quilômetros para falar com o seu filho. A minha pergunta, e para e olha para mim. Não existe prova científica nenhuma no mundo que o hemisfério esquerdo é lógico e o direito é criativo. Não existe você, profissional de coaching, que segue o método, que acredita nisso. Senhoras e senhores, Orlando, mundo, Deus do céu, me ajudem! Quem vivem na década de 40, na década de 20, a culpa não é minha, a culpa não é sua. É culpa de quem ainda propaga algo que não funciona, não existe. Não existe um neurocientista no mundo, não existe um neurologista no mundo que ia ser embaixo uma aberração dessa. E não briga comigo. Vá buscar satisfações com o seu guru. Senhoras e senhores, o mundo mudou. E por que você tem tanta dificuldade de acreditar, de estudar, de ter boa vontade, de pegar um livro, de conversar com um neurocientista? É preguiça? É paixão porque te ensina? É uma gratidão barata? Eu já estou com pena de tantas pessoas acreditarem no que não existe. Tenha coragem. Se aquela mãe não precisa mais andar quilômetros para ver o filho, ela usa o smartphone porque ela evoluiu. Por que você ainda vive, vive na era das pedras? Senhoras e senhores, eu sei que você ama as pessoas que te ensinaram, deve ter gratidão por elas, mas a gratidão, tendo como a contrapartida, a ignorância, o Deus me livre a burrice, é um pecado mortal.